Aos ratos Vais tentar nos 200? Quantas alvinhas a comprar? Ah. Ó, o Flamel da Vida, de uma merda. é só 9 que burro pão, ele é a 27 fulhos what? olha para o chat, olha para o chat, olha para o chat ele ganhou o 0 a hora de vista é comprado agora não serve, só o 1 oh